E aí, ó, você tá pedalando, o cuidado que você tem que ter, ó quem tá dormindo ali, ó, ó, ó quem tá dormindo, eita, nós, uma cascavel, olha, que que é isso, não é uma cascavel não, não sei o que é, ah, sei lá o que que é, mas é, deve ser perigoso, pois é, cuidado, hein, cuidado, que nessa época, calor é sair procurando lugar pra esfriar, né, mas beleza, também respeita, não mata, deixa ali, é o habitat natural dela, ali é o shopping park, aqui eu acho que vai fazer um loteamento, de casas, e ali é o buraco da cobra, hehehe, tá legal demais isso aqui, hein, isso aí, vamos embora, olha o pôr do sol, lindo demais, hein, é isso aí, Mais um pedalzinho, no dia de hoje, no pôr do sol, nessa horta bonita, olha, o que que é isso, Encontramos uma cobra, deixamos ela, dormir tranquila, agora vamos embora, nós estamos vindo ali dos cupira, agora a gente vai ir pra cá, pegar, destino a 050, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora, Vamos embora,